Chegamos aqui a Oswald de Andrade, até um perigo, a professora Rosa está perto de Oswald de Andrade, porque, nossa, teve muitas mulheres, como é que chama mesmo, ele tem um processo de monogamia sucessiva. Dizem que ele nunca traiu as suas mulheres, ele sempre foi monogâmico, mas ele tinha sucessivas mulheres. Então, sempre casava, casava, casava. O grande amor da vida de Oswald foi uma francesa com a qual ele teve o filho mais velho. Ele casou com Tassila do Amaral, viveram durante dois ou três anos, ele separou e casou com Pagu, que é a Patrícia Galvão, frequentedora, inclusive, da casa dele, muito amiga de Tassila do Amaral. Ele diz que ele não estará aí ou Tassila, ambos se envolveram com outras pessoas e continuaram em suas vidas. A ideia de Oswald era viver intensamente com cada uma de suas mulheres. O último casamento durou 15 anos, excelente pai. Sempre disseram que era um excelente pai, os filhos, os por ele, pela forma como ele conduzia esta paternidade, com muita delicadeza. E levou 15 anos com a última esposa. E dizem que não traiu essa última esposa, mas é um cara da poemia. Aqui nós temos Oswald de Andrade e aqui nós temos Mário de Andrade. E aqui nós temos outros indivíduos da elite paulistana, tá? José Oswaldo de Souza Andrade. Nasceu em 1890, morreu em 1954. Viajou à Europa em 1912, conheceu o Futurismo, a cidade de Filosofia de São Paulo, título de livre docente. Candidatou-se por duas vezes à Academia Brasileira de Letras, ele não passou, tá? Ele não entrou. Escreveu poesia, romance e teatro e faleceu aos 64 anos. Pobre e no ostracismo. O ostracismo, para quem não sabe, é a ideia de estar em reclusão, não é? De não ter uma visibilidade. As principais obras. Memórias Sentimentais de João Miramar. Importante esta obra, importantíssima esta obra. E Mário de Andrade, ele diz que é a maior obra da literatura brasileira. Na opinião de Mário de Andrade. Os críticos hoje colocam Memórias Sentimentais de João Miramar dentro da... No mesmo nível de importância de Makunaíma. Hoje já é colocada a obra neste mesmo nível. É uma obra rápida. Tem muitos capítulos, mas os capítulos são curtos. Então tem um capítulo que ele diz... Hoje minha sogra se transformou em avô. Virou avô. Para falar sobre o nascimento. Memórias Sentimentais de João Miramar. A vida corriqueira de uma pessoa super comum. Com acontecimentos super comuns. E a identificação em primeira pessoa. Numa estrutura fragmentada e rápida. Veloz. Nada de uma descrição extensa. Como acontecia no romantismo. Então hoje, repetindo. Memórias Sentimentais de João Miramar. Ela está dentro do universo. Entre as obras mais relevantes da literatura nacional. É uma obra de 1924. Temos também o romance Srafin Ponte Grande. No teatro temos o Rei da Vela. Mas há uma crítica muito grande em relação a essa peça teatral. Porque é extremamente difícil de ser ensinada. Pelas interrupções do texto. Então ele trabalha muito com interrupção. Não esqueçam. Ele vem de um período da geração do modernismo. Em que a ideia era destruir mesmo. Era fragmentar. Logo, essa obra é complicada. Ela é densa. Ela é difícil de ser ensinada. Na poesia nós temos a poesia pau-brasil e o escaravelho de ouro. A poesia pau-brasil é uma representação extremamente importante para a literatura brasileira. E foi fonte de inspiração para alguns outros movimentos. Manifestos como, por exemplo, o tropicalismo. Manifestos. Ele fez dois manifestos. Que é o Manifesto da Poesia pau-brasil. E o Manifesto Antropófago. Que é a ideia de você devorar. Ele pega a referência do canibalismo. Do canibalismo feito pelas tribos indígenas brasileiras. E ele trabalha com essa noção do canibalismo. Então, o que acontece? Quando as tribos antropofágicas fazem um ritual do canibalismo. A intenção não era matar por matar. Consumir por consumir. Não. A intenção era consumir partes do corpo desse inimigo. Para adquirir características que ele julgassem que fossem importantes. Que fossem valiosas. Então, eles não matavam o inimigo. E faziam todo o ritual. Meramente por maldade. Não era uma mera maldade. Era a intenção de ser forte, ser inteligente, ser rápido, ser pés picais. Tanto que todos da tribo eles poderiam consumir. Mas algumas partes eram destinadas para somente alguns elementos da tribo. Então, se você tem a força. Aquele guerreiro que também quer a força. É você digerir para ressignificar. E isso ele faz muito bem. Ele vai fazer a ingestão de um processo cultural. Para no processo de digestão, de ruminância, de digestão, sair uma outra coisa. Nascer daí uma cultura. Nós podemos sim beber da fonte das referências culturais europeias. E misturar essas referências culturais europeias. As referências culturais indígenas, africanas. E transformar isso em um grande caldeirão cultural. Em uma grande percepção da literatura. E o tropicalismo ele faz bem essa construção. De você introduzir na música popular brasileira a guitarra, por exemplo. Tratar de uma bolsa nova com misturas do jazz. De construções nacionais. Então, é uma antropofagia de fato. As Memórias Sentimentais de João Miramarno. De publicação 1924. Gênero, romance e temas. Sátira, a burguesia paulista. Casamento por interesse e futilidade. A divisão da obra. Olha quantos capítulos, episódios, né? 163 episódios. A gente pensa, ah, não vai terminar tão cedo. Mas os curtos são rápidos. Local São Paulo, narração primeira pessoa. E o narrador é o narrador personagem, né? O foco narrativo. Qual é o foco narrativo? E no momento que você tem Memórias Sentimentais de João Miramarno. Esse João, que pode ser qualquer um. Não tem nada especial nesta história. Nada de absurdo nessa história. Que não possa ser reconhecido também por sua história. Por sua identidade. Então, é um reconhecimento. É uma aproximação muito grande. Em 1924. Por Oswald de Andrade. E Tarsila do Amaral. Sua então esposa. Apresentava uma posição primitivista. Buscando uma poesia ingênua. De redescoberta do mundo. Inspirada nos movimentos de vanguarda. De vanguardas da Europa. Combatia a linguagem rebuscada e vazia. Então, tinha de ser simples. E tinha de ser tensa. Convive dialeticamente. O primitivismo. E o modernismo. O nacional. E o cosmopolita. Então, de forma muito harmônica. Olha. Esse convive aqui. Está no singular. Porque o sujeito está proposto. Como eu tenho um sujeito composto. Depois do verbo. Esse sujeito. Esse verbo pode concordar com o mais próximo. Ou com a ideia geral. Então, convive. O primitivismo. E o modernismo. Eu gostaria mais da conjugação no plural. Mas a ideia de trazer a questão do individual. Vai haver uma convivência harmônica entre X e Y. Entre o primitivismo e o moderno. Entre o nacional e o cosmopolita. Entre o rural e o urbano. Então, existe essa dialética sendo apresentada. Para quem não sabe o que é dialética. Dialética. Fazendo. Trocando em miúdos. É você pensar nos dois lados da moeda. Então, se você tem o primitivismo. Do outro lado da moeda. Você tem o modernismo. Se você tem o nacional. Do outro lado da moeda. Você tem o cosmopolita. Então, há um movimento nessa poesia. Para o Brasil. Em que. Há uma identificação. De ambos os lados. Desta moeda. Chamada Brasil. O primitivismo. Que na França. Parecia como exotismo. Era para nós. No Brasil. Primitivismo mesmo. Achou ótimo essa parte. Pensem, então. Em fazer uma poesia de exportação. E não de importação. Baseada em nossa ambiência geográfica. Histórica e social. Como o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada. Denominei o movimento de pau-brasil. Aqui é a justificativa para o movimento pau-brasil. Realizado por Oswald de Andrade. Em que. Já que na França. Esse primitivismo era o exótico. Para nós era primitivismo mesmo. Não era nada de exótico. Porque era o que nós tínhamos. No momento. A poesia existe nos fatos. A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério. A poesia pau-brasil. Ágil e cândida. Como uma criança. A língua sem arcaísmos. Sem erudições. Natural e neológica. A síntese. O equilíbrio. Qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia pau-brasil. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Vê com olhos livres. Olha gente. Esse texto é muito lindo. Porque quando ele fala sobre ver com olhos livres. É ver com olhos apaixonados. Para a delicadeza. Daquele princípio natural. Quando ele fala sobre ágil e cândida. Cândida é a ideia do limpa. É um anjo de candura. Por exemplo. Ou mesmo radical. É a síntese. É o equilíbrio. É a invenção. Vamos nos inventar. Nós vamos nos reinventar. E para que isso aconteça. É necessário que ocorra com olhos livres. Olhos de criança. Tanto Mário de Andrade. Quanto Manuel Banteira. E até o Jorge. Eles trabalham muito com essa ideia. De que fazer poesia. Você se deparar cotidianamente. Diariamente. Com algo que é antigo. Mas torna novo. É a forma linda. Como uma criança. Olha e admira. É o admirar. Estou vendo. Aquele vento. Que balança as folhas de uma árvore. E aquilo acontece todo dia. Mas eu olho. E eu me admiro com aquilo. O poeta é isso. A fase antropofágica de Oswald de Andrade. Uma teoria antropofágica propunha que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos europeus. Mas, e isso aqui é muito importante, se criasse uma arte com feição brasileira. Então, é você ir para digerir. Isso aí é uma outra coisa. Para ser artista moderno no Brasil, não bastava seguir as tendências europeias. Isso seria muito fácil também, não é gente? Era preciso criar algo enraizado na cultura do país. Então, como é que nós fazemos isso? Como é que nós trabalhamos com algo que já existe e ressignificamos para se tornar nossa expressão? Identitária. Era esta a proposta antropofágica do modernismo. Era esta a proposta antropofágica de Oswald de Andrade. Nesta fase, é isso que surge o abaporu. Que é o homem que se alimenta de gente. É uma obra de Tarsila do Amaral. A antropofagia, o termo, significa um ritual indígena que consiste no sacrifício de um guerreiro inimigo. Ou tem que ser um guerreiro. Para fazer o processo antropofágico, é necessário que haja uma intenção por trás disso, não é? E aí você tem uma criação, que eu acho uma criação belíssima, de Tarsila do Amaral. E extremamente ressignificada. As releituras acerca do abaporu são belíssimas. Esse homem que se alimenta de gente, esse homem que se alimenta de homem, esse homem que tem uma cabeça pequena, um nariz, o nariz não é a mão, ele com o cotovelo assim, com a mão na cabeça. Num processo de reflexão, esses elementos que são elementos também de um agreste nacional, esse pé desproporcional, esse braço desproporcional, o braço que sustenta a sua cabeça e essa cabeça pequena. É um sexto estranho. Mas é uma beleza, gente. Foi incrível. Essa assimetria. Mesmo sendo assimétrico. Que seja belo, que seja lindo. Dê-me um cigarro, diz a gramática. A gramática é do professor e do aluno. E do mulato sabido. O bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa a disco, camarada. E dá um cigarro. Ele faz aqui uma análise crítica acerca da colocação pronominal, não é? A gramática diz que os pronomes oblíquos, átonos, que são esses que não são precedidos por preposição, eles não podem iniciar construção. Então, normatiza que precisa ser colocado em uma posição de ênclise. Uma posição anterior ao verbo é uma posição de próclise. Então, ele trabalha aqui com os pronominais, com o uso dos pronomes. Olha, a gramática diz que você tem um lugar certo para colocar o pronome. Mas para que você vai respeitar? Por que você vai respeitar? Então, ele diz, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Se você disser, dê-me um cigarro, dê-me um lápis, né? Porque hoje fuma é politicamente correto e faz muito mal à saúde. Me dá um lápis, me dá um carinho. Me faz um dengo, amor. Faz-me um dengo, amor. Aí a pessoa diz, faça-me um favor, deixe disso. Ele trabalha com uma linguagem. Então, o texto vai poder ser lido e compreendido pela população nacional, né? Por aqueles que podem consumir. Eles vivem em um período em que não se consome literatura, largamente não se consome literatura. Importante frisar, nesse momento, a questão da produção dos livros. Os modernistas, eles produziam seus próprios livros, rompendo, inclusive, com a ideia e a ação do poeta pelo Estado. Porque havia muito disso no momento do romantismo. E aí vem o modernismo e eles dizem assim, não, eu não sou um artista sustentado pelo Estado. Todos eles tinham de seus trabalhos, né? Drummond, por exemplo, funcionário público. Manuel Bandeira, professor universitário. O Oswald, autônomo, né? Mas ele também trabalhou como jornalista. Foi perseguido, inclusive. Porque quando eu estava namorando ali, morando com o Patrícia Galvão, ele se afiliou ao Partido Comunista Brasileiro. Foi bastante perseguido. As derivações da semana... Vamos voltar. Enlouqueceu. As derivações da semana de arte moderna. Nós temos aqui o movimento Pau Brasil. O grupo ANTA. E o movimento antropofágico. Esse movimento antropofágico é muito importante porque vai dar identificação. Vai dar o norte para o tropicalismo. Para a Bolsa Nova. E para a Lira Paulistana. Vocês trabalharam, inclusive, em artes ou tropicalismo. E verificaram essa ideia de... Do quanto o tropicalismo bebe da fonte do antropofagismo, né? Da ideia de você assimilar a cultura e trazer um tom nacional. A influência do modernismo. Os artísticos brasileiros. Nós temos aqui... A partir dos anos 40, quando o abstracionismo chega com mais força no país, o modernismo enfraquece. Seu final acontece nos anos 50, com a criação das minais, que promovem a internacionalização da arte brasileira. Um movimento de enfraquecimento nos anos 50. Mas um movimento que, apesar do modernismo se enfraquecer, a ideia da internacionalização da arte brasileira é uma ideia semeada durante o modernismo brasileiro. É importante frisar. Só que nós temos ali na década de 70, mais ou menos, o concretismo. Que retoma os ideais modernistas. O concretismo objetivava uma arte pautada pela racionalidade. Contra a expressão de sentimentos e a representação naturalista. Legitividade, o acaso. Os concretistas pretendem, sobretudo, ser designers, né? De formas. Quadros sem texturas e poemas sem versos. Na música popular, como eu indiquei, é a Bolsa Nova, que compunha uma música que estabelecia relações com o samba e o jazz. Então, o samba é uma tradição iniciada ali pelos negros. E o jazz, uma contribuição também da negritude americana, né? Norte-americana. Canção de protesto. Uma canção como um instrumento de crítica política e social. Neste grupo, você tem o destaque para Geraldo Vandré. E o tropicalismo, né? Com, especialmente dedicado a promover experimentações e inovações. E ali, com Caetano Veloso e Gilberto Gil, dispontando. Pessoas, essa é a nossa revisão. Eu espero que vocês fiquem tranquilos. Antes, no entanto, nós vamos trabalhar aqui com a coisinha. O que eu vou pedir para vocês, numa questão discursiva? Primeiro, vocês precisam retomar o enunciado. Então, eu tenho um enunciado da questão e vocês fazem uma breve introdução da resposta de vocês com base nos elementos mais importantes desse enunciado. Então, se eu pergunto, de acordo com a leitura do texto, existe uma comparação entre texto X e texto Y no que diz respeito às características do modernismo brasileiro? Não quero que vocês respondam sim. Quero que vocês indiquem. A leitura do texto X e do texto Y levam a considerar que... Então, você tem que retomar um pouquinho do enunciado. Esse próximo momento é um momento de desenvolvimento. que nada mais é do que a resposta em si, tá? Então, se você tem... Resposta. Se você tem uma... Se você tem uma... Apresentação do sim, e aí a resposta... Você precisa ter uma introdução, que é um retomar do enunciado. Essa explicação do sim, não esqueçam que uma questão discursiva, ela pode pedir para você comprovar, para você justificar, para você exemplificar, para você comparar. Então, esse comando é importante. Você vai ter que responder de acordo com esse comando. Interessante até indicar. Justifica-se por... Ou pode-se fazer uma comparação com... Comprova-se a partir de... E o enunciado. E o terceiro momento é um fechamento. Sua constatação acerca da pergunta que foi feita no enunciado. Então, é uma questão discursiva. A estrutura que eu vou cobrar de vocês é a retomada do enunciado. Uma pequena introdução, portanto, da sua resposta. O desenvolvimento, que é a resposta em si. E o fechamento, que é a constatação acerca daquilo. Eu espero que vocês tenham uma ótima prova. E que vocês consigam se sair muito bem. Os próximos vídeos que nós teremos serão vídeos um pouquinho mais elaborados. Fiz esse aqui pela pressa. Porque, afinal de contas, abri mão de uma revisão para que vocês conseguissem fazer a Feira da Solidariedade. Queria ter participado, mas eu tive um probleminha da Feira, né? Mas eu tive um probleminha com a minha filha mais velha. Um probleminha de saúde. Ela passou a madrugada muito mal. Então, eu fiquei com ela. Mas meu coração estava com vocês, tá? Beijos, pessoas lindas. Beijos. Eu sou a professora Rosa Sampaio. E não esqueçam. Vocês podem contar comigo, tá? Tchau. Tchau. Tchau.